o plano definitivo para você alcançar os primeiros 100 mil reais investidos. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática, na tela do meu computador, como que você cria um plano prático para passo a passo atingir 100 mil reais investidos, sabendo que 100 mil reais investidos não são 100 mil reais. Eu estou falando da tranquilidade, eu estou falando daquela reserva que vai te permitir empreender ou fazer coisas que você talvez não faz hoje, porque você não tem essa segurança financeira e isso fica te atormentando aí, tirando o seu sono. Meu nome é Rafael Recidive, eu sou autor do livro O Poder da Clarisa Financeira e eu estou aqui para ajudar você a viver em paz com as finanças. Indo direto para a tela do meu computador, eu quero te mostrar aqui como é que você vai fazer para fazer esse plano dos 100 mil reais. Primeiro nós vamos começar aqui no Word mesmo, para a gente usar uma ferramenta muito boa que eu uso com os meus clientes, inclusive essa aula de hoje que é baseada em uma aula que eu dei dentro do meu clube de finanças, que é o Clube Arta, foi um pedido dos alunos ali, dos membros, e a gente então tem uma aula detalhada sobre isso dentro da plataforma do clube, eu vou te dar a oportunidade de acessar isso ao final aqui dessa aula. Primeiro passo desse plano de 100k, de 100 mil reais, é você iniciar com a ferramenta Grow, que a gente chama de Grow. Grow é uma ferramenta que começa com objetivo, então é o Grow. Então qual que é o nosso objetivo? Ter 100 mil reais. Só que esse objetivo ele precisa ser smart. Olha só, em inglês é mais bonito, né? Então ele precisa ser smart. 100 mil reais é smart? Ainda não. Uma meta smart é uma meta específica, então 100 mil reais é específico, certo? O que mais? Ela é mensurável? 100 mil reais é mensurável? É. Ela precisa de ser alcançável, então tem que ser algo que você fala, me desafia, mas eu consigo alcançar, tá? Ela tem que ser temporal. Então, 100 mil reais até 31 de 12 de 2024, por exemplo. Então isso aqui é uma meta smart. E aí, quando a gente fala de Grow, então a gente está no G de Go, de objetivo, né? Então eu já tenho a primeira letra aqui, ó. O meu Go, que é 100 mil reais até 31 de 12 de 2024. A segunda letra do Grow é o R. O R é de reality, ou realidade. Reality. Então qual é a realidade hoje? Eu tenho zero reais? Ou eu tenho cinco mil reais? Ou eu tenho, talvez, negativo, ou eu tenho dívidas? Qual é a sua realidade hoje? Você coloca aqui, tá? E a gente passa, então, para o O. O O de Options. Quais são as opções que você tem? Então, ah, eu posso fazer renda extra. Eu posso fazer renda extra no trabalho, certo? Eu posso comprar, vender brigadeiro. Quer fazer renda extra, né? Brigadeiro. Eu posso organizar as finanças e fazer sobrar dinheiro, para sobrar mais dinheiro. Certo? Então, você pensa em todas as opções que você tem. Inclusive, esse plano aqui, ele é principalmente para você, se você já tem uma boa renda e não está conseguindo fazer cem mil reais, né? Porque quem não tem uma boa renda vai ter que fazer dinheiro. Aí é um trabalho um pouco diferente. Aqui é para você. Eu tenho uma boa renda, mas eu não estou dando conta de fazer cem mil reais, de guardar dinheiro, de organizar a minha vida. E aí, depois que você, então, vai para as opções, você vai para a última letra do Grow, que é o What? Que é o que você escolhe. Ah, então agora eu vou organizar as finanças para sobrar mais dinheiro, tá? E aí, é o que eu ensino no meu livro, O Poder da Clareza Financeira. E no meu método, no meu treinamento online, também, O Poder da Clareza Financeira. Depois você vai poder acessar isso aí, se você tiver interesse. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Perfeito. Então, olha só. Eu já fiz o Grow, que é essa ferramenta aqui. Então, eu já tenho o objetivo, que é Smart, que é específico e mensurável. E temporal, tem data. Eu já tenho a minha realidade. Eu já tenho as várias opções e eu escolhi fazer algo agora. Isso que eu escolhi fazer agora, significa que é o que eu vou fazer mesmo e que vai dar tudo certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o mais importante é que você precisa escolher algo agora para fazer. Porque se você não fizer isso, você nunca vai alcançar 100 mil reais ou qualquer valor que seja, tá? Você tem que decidir a meta, você tem que escolher algo para fazer, para começar a caminhar. E aí, depois, você vai no caminho descobrindo as coisas e vai tendo mais clareza e vai enfrentando os desafios, até que você consiga atingir seu objetivo. E aí, a gente vai para a segunda etapa do processo, né? Que é aqui para a nossa planilha do planejamento do plano 100K. Do plano 100K. E o que eu faço aqui na planilha do plano 100K? Eu vou colocar aqui a data de início desse plano, né? Então, quando é que eu vou começar a investir, tá? Eu coloco aqui a data que eu vou começar a investir. Eu coloco aqui a meta. Então, como eu falei, é plano 100K, mas eu deixei isso aqui aberto porque, ah, não, Rafael, eu já tenho 100K, eu quero planejar agora os meus 500K. Posso colocar aqui. Não, mas eu estou fazendo aqui no vídeo o plano 100K, então eu vou deixar 100K aqui, tá? E aí, eu vou pensar assim, qual que é o meu aporte mensal? Aqui é que entra a clareza financeira. Se você não tem clareza financeira, você não sabe quanto você pode aportar, quanto você pode colocar. Porque você não sabe, nem se sobra, se não sobra, quanto é, como é que é a sua vida. Então, para descobrir o aporte mensal e para ter a segurança de colocar um aporte que você consegue cumprir, você precisa de organizar a sua vida financeira. E isso eu consigo te ajudar dentro do treinamento clareza financeira que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo, tá? Aqui você coloca uma taxa anual de rentabilidade, que eu considero aqui, na verdade eu coloquei 5% aqui, como se fosse uma taxa real, né, de juros. Porque você não vai ter só 100 mil reais daqui a alguns anos. Você vai ter o equivalente a 100 mil reais, porque tem a inflação. Então, esse valor aqui já vai ser, o equivalente a 100 mil, vai ser mais de 100 mil, mas é como se você tivesse 100 mil ali, porque o 120, 130, 150 mil que você vai ter, compra as mesmas coisas que 100 mil reais compra hoje, por causa do aumento dos preços, né? E aí, como eu coloquei lá no meu grow que eu tenho 5 mil, então eu coloco o aporte inicial aqui de 5 mil e pronto, está feito o meu plano inicial, né? O meu plano menos detalhado, mais geral, assim. Ele já me mostrou aqui, ó, que eu vou atingir esses 100 mil reais, ou o equivalente a 100 mil, em 43 meses. Então, menos de 4 anos, colocando 2 mil, eu consigo atingir em 43 meses. Mas, não, Rafael, não tem 2 mil, tem 1 mil só. Então, você consegue atingir em 79 meses, vai levar o prazo um pouco para cima. No entanto, aqui você consegue planejar agora, de forma mais detalhada as coisas. Então, assim, Rafael, eu vou colocar 1 mil por mês garantido. Mas, em algumas datas, eu tenho renda extra, ou eu tenho uma retirada especial na empresa. Eu tenho o dinheiro que vai entrar e que eu posso investir mais. Por exemplo, em dezembro desse ano, eu vou investir um tanto mais aqui, né? Eu vou investir 10 mil a mais, porque eu recebo esse dinheiro. Coloca 10 mil aqui. Ah, mas em junho, duas vezes por ano, então eu tenho 10 mil. Então, eu vou colocando 10 mil, 10 mil. Eu vou colocando os valores que eu consigo investir aqui, periodicamente. E ele vai me mostrando aqui o prazo normal, né? Quanto tempo eu levaria. Mas, com os aportes extras, quanto tempo eu vou levar. O prazo previsto, ó, já caiu para 53 meses aqui. E olha que interessante. Lá no meu GRU, eu tinha colocado que a minha meta era 100 mil reais até 31 de 12 de 2024. Aqui, na minha planilha, com as condições que eu tenho, eu já sei que eu não vou conseguir em 2024. A não ser que eu receba um dinheiro extra grande aqui. Não, eu vou receber 90 mil em dezembro. Ok? Então, parabéns. Em dezembro, realmente, você vai atingir. Porque você vai juntar aqui, ó, 9 mil até novembro, mais 90 mil até dezembro, mais os juros e os rendimentos. Você vai ter 100 mil aqui, lá no final. Certo? Mas, se eu não tenho 100 mil para receber, então eu vou calcular o prazo que eu consigo receber. E aí, uma vez que você fez a planilha dessa forma, você já tem o seu plano claro, você já sabe mês a mês quanto você vai ter investido até chegar aos 100 mil reais que está aqui em 2029. Você pode, embora você vai detonar a fórmula da planilha, você pode ir fazendo o acompanhamento aqui, ó. Eu posso entrar aqui, nossa, esse mês aqui eu não consegui aportar mil, eu consegui colocar 500 só. Hum, esse mês eu consegui colocar 300 só. Porque aí você vai percebendo a distância que você está daquilo que você quer. Né? Para você saber, nossa, eu estou atrasando o meu plano. Eu achei que eu ia conseguir, mas eu não estou dando conta. Eu não coloquei nada no mês passado. E aí você vai com isso, fazendo esse exercício de consciência, vai melhorando a sua vida financeira, vai organizando cada vez mais o seu orçamento, e vai tornando viável a realização desse plano, que é o plano 100K. O plano para você realmente crescer financeiramente e prosperar e realmente ter tranquilidade financeira, né? Viver em paz com as finanças. Dinheiro não é um número. Quando você pensa em dinheiro, você já sentiu uma emoção. Porque não tem como separar o dinheiro das emoções. E para você viver em paz com as finanças, você tem que aprender a lidar com o dinheiro, mas você também tem que criar reserva financeira. Porque sem reserva financeira, você só vai pensar em dinheiro. Você não consegue pensar em outra coisa. Eu tenho cliente que usa o tempo dele para pensar em como ele vai viajar, para onde ele vai, o que ele vai fazer da vida. E tem um cliente que fica pensando só em dinheiro. Quem está pensando só em dinheiro é quem? Quem não tem dinheiro, quem está com a situação financeira complicada, tá? Então, agora eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu treinamento, clareza financeira. O clareza financeira vai te ajudar a organizar as suas finanças dentro do clareza financeira. E vai ter um bônus lá. Eu vou colocar um bônus, que é o Plano 100K para você. Uma aula especial e mais profunda sobre isso daqui. Essa planilha especial, além da planilha do treinamento, clareza financeira também, é claro. E você, então, vai poder começar agora a viver essa vida planejada e começar, a partir de agora, a alcançar aquilo que você quer e parar de adiar as coisas, parar de esperar o mês que vem, o ano que vem. E esse dia nunca chega, né? Então, fica junto comigo, clica na descrição do vídeo, faz a sua inscrição e aproveita para compartilhar esse vídeo para ajudar os seus amigos a fazerem aí o Plano 100K e a realizar isso na vida deles, que vai melhorar muito, com certeza, a forma como eles vivem, tá bom? Bora prosperar, eu estou junto com você. clica aí, cai para dentro e vem falar comigo. Eu te espero. Até.